Fala meus amigos, vamos para a análise de hoje do estúdio. Eu não consegui fazer segunda e terça exclusiva. Segunda foi a análise semanal da IC Markets e ontem, desde domingo, eu estou com a dor de cabeça que não passa. Então ontem estava muito ruim, hoje também está ruim, mas está menos. A tua base de remédio, então vamos lá. E hoje eu tenho também live pela IC Markets Webinar. Então espero vocês lá, tá? É nove da noite, vai ser. O link está lá nos grupos, no do estúdio também. Então vamos passar aqui por todos os pares, para a gente fazer a análise completa, né? De como está hoje e de como está de hoje para amanhã e para sexta. Bom, finalmente saiu a notícia da taxa de juros e não veio nada novo no EURUSD, no dólar. O que não veio de novo? Simplesmente, deixa eu ver aqui, o mercado, os Estados Unidos, o FED, colocou o que já se esperava, aumentou 0,75. Apesar de ser um aumento alto e grande, o mercado já vinha querendo precificar isso. Tanto é que, acredito eu, durante uma boa parte do dia de hoje, uma boa parte não, a madrugada começou meio neutra aí no EURUSD. E antes da notícia, o mercado caiu, acredito eu, que as pessoas tentando se antecipar a um aumento maior da taxa de juros, maior do que os 0,75. Como não veio, bum, veio ali a recuperação do preço, né? Porque se aumenta a taxa de juros, quer dizer que o dólar tende a valorizar. Como o dólar é moeda de cotação aqui no EURUSD, então a chance era cair. Como não veio um aumento maior do que o esperado, acredito eu que isso trouxe o preço para cima. Então, a tendência de baixa, a tendência de baixada permanece, o melhor ponto de venda continua sendo aqui, apesar de que nessa pequena congestão pode surgir pontos de venda, o mercado chegou a deixar alguns em times menores, só que já, olha só como ele já está agora, principalmente depois dessa alta, bem canalizado, o preço já está bem canalizado. Então, está preso. Então, a partir de agora, nesse momento, essa região poderia ser uma região alternativa para a venda, apesar de ser inferior a esta, inferior no sentido de probabilidades, né? Não é tão boa, mas estava aqui com um possível ponto de queda, especialmente presta a sair a notícia da taxa de juros, como não se concretizou agora, então é ter paciência e aguardar o retorno do preço para 1,0370, ou um pouco antes ali, para um sinal de venda satisfatório. Então, acredito eu que isto pode acontecer essa semana? Sim, ainda é quarta-feira, temos ainda notícia por dólar essa semana, pode ser que o dólar venha buscar a região, talvez até amanhã, hoje à noite ou amanhã cedo, essa região. Se não vier e vier buscar só na sexta-feira, vai ficar para a semana que vem uma possível venda. Então, essa é a minha perspectiva para o EURSD, que o melhor, não o mais provável, o melhor é ele romper isso aqui e alcançar essa região. E isso é o melhor para uma ordem, uma ordem de venda. O mais provável é sempre a queda, porque ele está em tendência de baixa no gráfico diário. É o mais provável, mas não é o melhor, porque se vender agora, posicionamentos de stop podem ficar ruins. Para pegar, por exemplo, uma boa relação risco-retorno, um stop seria, acima desse topo, por exemplo, facilmente violinável, se é que existe essa palavra. Então, eu vou ter paciência e aguardar mais uma subida do preço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho